Está a número 7, é ele, Filipe Florido, para arrancar, já tocou atrás, para que se inicie qualquer dúvida frente a esta jovem formação paciência. É, acho que mais do que a vitória, ou melhor, a vitória é de facto o primeiro ponto, mas é preciso também elevar aqui os níveis exibicionais, até porque é disso que também vive muitas vezes o público, é do entusiasmo e está feito! É ele, é o suspeito do costume esta temporada, Miguel Vieira, cobrada, Conte defende e segue a formação de Barcelos ao ataque, agora por Rampulha, a conduzir até para lá do miolo da pista, a bola a circular entre todos os homens da formação barcelense, é por Vieirinha, Rampulha novamente tentava, ui, que jogada incrível! Assistência refrescada, estão refrescados 3 dos 5 jogadores de início da equipa de Barcelos, insiste a formação de Paulo Freitas agora por Miguel Rocha, acaba por perder a bola, atenção, está lá 2 para 1. É perigoso, está descompensado e golo! Golo do Passos de Ferreira, ou melhor, do Juventude Pacenso, mas sim do Passos de Ferreira, e que grande festa, deu para perceber que a Juventude Pacenso libertou a bola à esquerda para Denis Abreu, ele tem o apoio do meia dúzia nas costas, que é o Márcio Argentino, miúdo encosta à direita, mas tenta e consegue recuperar, ainda assim perdeu para Alvarinho. Perde por Alvarinho, está lá no 2 para 1, rasteirinha, rasteirinha, e faz levantar o apavilhão. Grande recorde técnico, bem a defender e depois com o plano de ataque para lançar a resposta, a conseguir de forma inteligente o terceiro golo e colocar duas na direita, e pode marcar outro. Está lá sozinho, nem deu tempo para o descanso Alvarinho, em 9 segundos. Foram 9 segundos, foi bola ao centro e foi golo. O nosso 70 dias, joga-se já no Barcelos, é para João Pereira. Perdeu, era 2 para 2, olha. Quase. Era ali a intenção de Rocha e Alvarinho. É o passo agora com oportunidade e golo. Golo da Juventude Pacenso, ali um remate por parte de Filipe, número 7, a conseguir. Iam quebrar essa boa prestação que vai tendo o guardião da equipa viajada do distrito do Porto e defende, acaba por defender. Com a bola, pelo menos parece, claro que sim, não está em posição de tiro, vai movimentar, já entrou em fintas na área de baliza do guardiã. Para que Conte se posicione corretamente sobre a linha da baliza, ordem dada e defende o... Pedro Freitas, insiste, não insiste, saem os de Passos de Ferreira. Saem os de Passos de Ferreira, saia ali por Diniz Abreu, está lá também o jovem Sissi. João Pereira aqui na direita, finaliza a bola, passa não muito longe da baliza de Conte. Insiste ainda a equipa de Passos de Ferreira, acaba por perder para Poca. Poca para Dierinho, tira e gol. Alvarinho vai então tentar a magia, a finta, há instantes quando apontou o golo, pareceu fácil, vamos ver se desta já arrancou, chamou o guarda-redes, a finta e golo, está feito, esta já entrou, golo. De segundos para a finalização, Bernardo vai atirar de qualquer jeito, insiste ainda o número 6, retoma agora para a formação de Barcelos. Vai a rampulha, a bola, depois de tocar a tabela lateral, sempre no argentino, ali, agora olha para a frente, encosta atrás, aí sabe o francês, depois para Poca, Poca faz a marcação de Miccoli, Miccoli fica para trás, Poca vai agora com o tiro preparado e golo! Golaço, Poca, gol! Oito segundos. É oito, vai terminar então, é vitória para a formação e o Sporting acaba de empatar em Oliveira das Meias, o que é ótimo porque há distribuição de pontos e com isto também é o apito sonoro para o final da partida aqui no pavilhão de Barcelos, o Hockey Olga venceu com naturalidade, já numa prestação conseguida, esta jovem formação Pacense que lutou, mas foi derrotada por oito bolas a duas. Oito bolas a duas, três golos de Vieirinha, quatro de Alvarinho, um de Poca, parabéns à equipa, parabéns também à Juventude do Pacense que se bateu bem, apesar do volumar do resultado, as melhoras para o Gui, eu despeço.